Alex, qual a avaliação que você faz de um evento como o Parajasque aqui em Santa Catarina? Bom, na verdade a gente só pode falar uma coisa, sucesso. Um evento onde tem 2.500 atletas participando de várias modalidades durante um curto período, só pode ser que é sucesso e serve de inspiração para o restante dos estados do país. Que copiem aqui e façam o que é legal. E a Bocha Paralímpica, o que você diz deste evento aqui no estado? Bom, da mesma forma eu tenho que falar da Bocha, quando eu falo da Bocha Paralímpica aqui no estado, temos que lembrar que no início foram 3 atletas, hoje temos mais de 120 atletas aqui participando, de maneira categórica, atletas de qualidade que estão participando dos nossos campeonatos da ANDI a nível nacional. Então são atletas já classificados, atletas que tem classificação nacional, atletas importantes, que prestigiam o evento e dão muita qualidade para a Bocha aqui. Isabete, qual avaliação você faz da Bocha Paralímpica aqui no Parajasque? É uma avaliação muito positiva. Positiva porque hoje a gente tem atletas que participaram de jogos na Argentina ano passado, no Parajasque ano passado. Infelizmente esse ano a gente tem uma atleta que foi seleção brasileira ano passado na Copa das Américas, é uma atleta de Joinville, que por motivo de doença não está aqui. Mas enfim, cada Parajasque que acontece a gente vai percebendo e reconhecendo que o nível técnico tem se elevado. Então isso é fruto de muito trabalho, é fruto de muita dedicação e de, acima de tudo, de comprometimento, disciplina e treinamento. Fez forte 20 anos. Governo de Santa Catarina.